Maria cheia de graça Um grande apelo à paz, através das vozes de crianças de todo o mundo. Um gesto que será concretizado no dia 18 de outubro, com a oração do Rosário, dentro da iniciativa Um Milhão de Crianças Rezam o Terço, promovido pela Fundação Ajuda à Igreja que Sofre. O Centro Espiritual será na Caplinha das Aparições, onde o cardeal António Marto, bispo emérito de Leiria Fátima, vai presidir à recitação do Terço. Depois da guerra na Ucrânia, assiste-se agora aos conflitos na Terra Santa e em tantos pontos do planeta. Segundo a diretora da AES em Portugal, Catarina Bentecourt, todas as guerras vão estar no centro da oração e que será impossível ignorar a voz das milhares de crianças de diferentes línguas e países. A iniciativa nasceu em 2005 na Venezuela e decorre todos os dias, 18 de outubro. Em 2022, mais de 870 mil crianças de cerca de 80 países, uniram-se para o momento oracional. Vamos rezar pela paz. Após o inesperado ataque dos militantes do Hamas contra Israel na madrugada de sábado, contabilizam-se milhares de mortos e feridos em ambos os territórios. A nível internacional, a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre exprime a sua profunda preocupação e une-se aos apelos de oração do Santo Padre. A Presidenta Executiva Internacional da Fundação Pontifícia ressalta que, através de preces, é impossível colocar-se um travão em toda esta violência. We must pray for peace. We must pray for peace for this land where Jesus lived and worked and walked. We must pray that all men of goodwill work together to find a solution to this conflict. Humanly speaking, we don't know what that solution is, but God knows. And we know that God hears our prayers.